Música Oi filha, o final correu uma semana passada Você sabe quanto mais alto Mas você gasta energia? Posso te dizer uma coisa Esse daqui fica lá todo dia lavando a roupa dele E bota a roupa até na geladeira Oh minha filha, com o tempo desse como é gostaria Minha roupa no varal Oh não gasta não Quando você volta atrás esquenta Sinta mais a conta bem mais alta É mesmo menino? Sabe aquela na federação rapaz? Sim, a machinha É, ela sai do quarto e deixa a luz ligada Mentira Amarela Vem cá vinha É o que? Consegue sua luz lá que eu faço 5 horas da manhã e volto 11 da noite Sua luz dasando e clandescente Você sabe que isso gasta? Não gasta nada se ouvir na internet Ei meu Deus Olha, você tá ligada que a incandescente gasta mais É mais barata, mas quando você pega LED É mais cara e gasta menos Você tá vendo? Eu fiz isso! Eu fiz isso! Eu fui na Coreia! Ah, meu filho! Eu falei que o meu filho não tá vindo! Um beijo! Tchau, tchau, menina! Tchau, já tá indo! Nós da Equipe Azul mostramos algumas verdades de mídias que as pessoas normalmente fazem no dia a dia e não sabem.